Salada que é nice. Aí o que que pega? Vi aquilo, mano, eu vi aquele tanto de gente cantando as minhas músicas, eu falei, caralho, como é que isso aqui chegou em São Paulo, mano? E foi um bagulho histórico, mano, tipo assim, saiu até matéria na Vice e tal, da Amanda, pá, e tipo, acompanharam esse show meu e tal, nós saímos lá no, foi no G1, o que que é? G1, não, foi no... É, velho, teve o bagulho, documentário do Spotify tem, inclusive, esse primeiro show meu, aí a partir disso, mano, eu comecei a ver as coisas sendo diferente, entendeu? O que você achou? O que você estava pensando naquela época? Nossa Senhora, aquela época, velho, eu nem, tipo, imaginaria que algum dia eu iria para a Europa gravar um clipe, tá ligado? Nunca imaginaria isso, tá ligado? É as coisas tipo a ficha não caindo. Pô, você vem, qual que é o teu background, assim, você nasceu em BH? Nasceu em BH, aglomerado da Serra e da Igrejinha. É uma cidade inteira, é uma cidade inteira, porra, é um bairro tranquilo, era de cidade, você morava com a sua mãe, ou o que que era? Não, eu morava com a minha mãe no caso, entendeu? Agora eu moro com os meninos, eu moro com o BP, o Cris e o Dog Edu, entendeu? Mas tu ainda tá lá? Ou tu veio pra cá? Não, ainda tô lá, ainda tô lá, mas ainda passo, né, em casa direto, ver minha mãe, né, no caso. Mas só que, né, a gente veio de uma pobreza, né, véi? Totalmente, o bagulho, tipo, difícil mesmo o bagulho na época. Tinha que trabalhar, estudar, fazer meus corres, né, mano, querendo ou não, não vou mentir no bagulho. Fazer o que podia pra dar dinheiro lá em casa, lá, porque minha mãe sofre de uma doença chamada fibromialgia, que é uma doença dos músculos, pai, ela não podia trabalhar e não tinha com quem contar. Tinha que ser eu. Tinha que ser eu de qualquer jeito. Hã? Tem filho único? Não, eu tenho irmão. Tá. Mas, de qualquer forma, eu tive que, mas meu irmão não parava em casa, meu irmão não ficava muito em casa e tal. E acabou que a responsa caiu toda pra mim. E aí eu tinha que fazer tudo, entendeu? Tive várias oportunidades aí, ruins, entendeu? Que se você pensar assim, pô, vou ganhar mó dinheiro com aquilo ali, mas só que não vale a pena, não é... Eu vi vários amigos meus morreram, tá ligado, por causa disso. Então, tipo, é a realidade que eu olhei assim e falei, mano, eu não quero isso pra mim, eu não quero ver minha mãe chorando, eu não quero... Eu quero ver minha mãe bem, eu quero dar uma casa pra ela, eu quero reformar minha casa. E eu vou fazer de tudo, mano, mesmo se for difícil. E eu não tinha opção de desistir. Não, não tinha essa opção. Não tinha. Desistir pra mim não existia. Era isso, eu joguei a minha cara a tapa e foda-se. Eu fui direto no rap e eu não vou sair disso aqui até eu virar. E é isso o meu pensamento. Sempre foi. E aí... E virou faz quanto tempo? Quanto que foi que tu fez esse teu primeiro show aí? Quanto que foi aqui? Primeiro show da Morpheus? Primeiro show da Morpheus foi dois anos atrás. Dois anos atrás. Então tá dois anos aí como profissional do trap. É, sim, mas ao mesmo tempo não. Eu sou tão antiprofissional, parece, velho. Soltar a música com arte no meio da madrugada e foda-se. Eu não quero nem saber. É seis horas da manhã que vai soltar. Vai querer escutar? Então espera, se não, escuta amanhã. É isso, meus fãs estão acostumados com isso, velho. Eu acho que faz parte da tua imagem, do teu produto. Meu fãs estão acostumados com isso, com foda-se. Você tá ligado? É isso, meus fãs estão acostumados com isso, velho. É isso, meus fãs estão acostumados com isso, velho.